Antes de fazer o curso de visagismo, eu fazia extensão de cílios, era feliz na extensão de cílios, mas eu não estava realizada Tinha alguma coisa que eu sentia que estava faltando e eu queria algo que customizasse dentro do que eu fazia E o visagismo é exatamente isso O curso com a Érica de visagismo foi sensacional porque a fisiogonomia é o estudo mais profundo do visagismo A gente deu um boom no meu Instagram Tu mudou em alguma coisa, por exemplo, teu atendimento de antes, a tua visão com a cliente? Era muito padrão, a cliente chegava, eu fazia a ficha de anamnese, ela deitava, eu olhava se era gato, esquilo, se era boneca, fazia E eu não estava me sentindo satisfeita A cliente hoje chega, a gente bate um papo, eu pergunto o que que te trouxe aqui? O que é que você quer passar com esse olhar? O que é a extensão de cílios? Vai te proporcionar o que você deseja? Através dos terços, eu consigo perceber se ela é colérica, sanguínea, fleumática, melancólica E a gente trabalha mais racional ou mais emotiva Por exemplo, se a cliente é mais racional, ela vai questionar mais Se ela é mais indústria e ação, ela vai querer o quê? Ela vai querer ver fotos, resultados, feedback Então eu já chego mostrando isso aí, né? Então foi super importante e assim, é realmente transformador na vida da gente, né?